E aí pessoal inscrito e telespectador, vamos dizer que é o telespectador aqui do canal do Marciano Braga Olha, estamos aqui agora no trem de passageiros da Vale, que faz a estrada Vitória-Minas Eu estou aqui agora na divisa entre o carro 3 e o carro 4 da classe executiva Esse carro aqui inclusive é o que eu continuo viajando nele E vou tentar mostrar para vocês um pouco aí de como é aqui dentro Se compensa mesmo vir de classe executiva ou se compensa mesmo ir de classe econômica A classe econômica está seca, eu estou falando para vocês aqui virado para fora Porque não tem muito o que mostrar no lugar onde eu estou e inclusive deve estar fazendo muito barulho A classe econômica, se eu não me engano, são R$32,00 E a classe executiva é R$58,00 Coisas que eu vi aqui na classe executiva que eu pensei que seriam até boas ser o carro 3 Bom, imaginei que seria muito mais confortável as poltronas de viagem É mais espaçosa sim, bem refrigerada, não é muito polvão Então o ambiente é bem silencioso E tem um sistema próprio que a poltrona inclina e deita e volta ao normal É eletrônica, é só apertar um botãozinho Existem tomadas, porém as tomadas são de 220 volts Não são todos os aparelhos que suportam 220 volts Embaixo o Rio Doce, ó E existem nas laterais um controle multimídia que é para as televisões Quando eu cheguei estava passando um filme aqui Mas, The Harry Potter, Harry Potter até Mas já pararam e já faz um bom tempo já E não colocam para transmitir outra coisa As televisões lá, ó Você tem um controle na própria cadeira Vou tentar passar por dentro dos vagões aqui Vou passar meio em silêncio O pessoal daqui está meio dormindo Vou passar pelo vagão 3 Banheiros em cada final de cada madrugão Mais um Aqui ainda é executivo Se eu não me engano, esse é o último carro executivo Vou continuar Chegando aqui agora no vagão do restaurante Mas, o conteúdo daqui pra frente Você confere em outro vídeo, viu? Fico por aqui, até o próximo